Oi gente, meu nome é Laíse, trabalho com passeios turísticos aqui em Santiago e no deserto Atacama E eu sei que eu sempre repito isso no começo de cada vídeo, mas é que muita gente me assiste e não sabe com o que eu trabalho E acha que eu só faço vídeos de Santiago, mas eu realmente trabalho com turismo aqui, tá? Então só pra vocês ficarem sempre sabendo, né? Pras novas pessoas Inclusive se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal Deixa um like, um comentário, que é muito importante pra divulgação E hoje eu estou toda bela e maquiada assim, né? Diferente dos outros dias Porque hoje eu fui fazer uma maquiagem lá no estúdio da Suelen Que é uma brasileira que mora aqui em Santiago, que é especialista em maquiagem e cabelo E gente, cabelo aqui no Chile é muito caro pra fazer Qualquer salão vai te cobrar uns 25 mil pesos só pra fazer cabelo Sim, é o mesmo preço de que a Ronda Maia, pra vocês verem como eles exploram Na Suelen, se vocês disserem que são seguidores meus Vocês vão ganhar um desconto especial pra fazer cabelo e maquiagem Pra ir linda e maravilhosa e tirar as fotos pro Santiago, né gente? Pra divar aquelas O vídeo de hoje é pra falar sobre o Brazilian Travel Card Que é mais uma parceria maravilhosa que eu consegui pra vocês Que basicamente é um cartão de descontos pro turista brasileiro que vem ao Chile Na verdade ele serve também pra Argentina Mas obviamente que nesse vídeo eu vou falar dos descontos pra você ir ao Chile Então assim, esse cartão você pode adquirir ele totalmente online, tá? Pela plataforma digital Ele custa 9 dólares e vai te proporcionar um monte de desconto Que vai fazer você economizar horrores na sua viagem pra Santiago E eu vou mostrar agora todos os descontos que ele tem, tá? Não todos, porque são muitos descontos Mas dá pra vocês verem também no site Ele custa 9 dólares Mas com o meu desconto você tem 10% Então você vai digitar www.laizmesquita.brasiliantravelcard.com Vou deixar aqui pra vocês só clicarem na descrição também Então, você pode pagar com Paypal, né? Através dos cartões de crédito Ou cartões de débito online Qualquer tipo de bandeira Ah, e outra coisa Esse cartão vai servir por 3 meses Tenho 3 meses de validade Porque tem muito turista que vem não só pra ficar uma semana, né? Que é ficar 2 semanas, 1 mês Enfim, esse cartão vai ser válido pra 3 meses de benefícios ilimitados Eu estou muito garota propaganda Brasil! Mas sim, gente, sério, vale a pena Eu vou falar agora os descontos pra vocês Estou com o meu computador aqui, tá? Porque eu não tenho os descontos decorados, obviamente Então eu vou ler aqui e vou falando pra vocês Vamos lá, tem desconto de 20% nos tickets pra esquiar no Vale Nevado, tá? E esses tickets, eles são vendidos na recepção do Hotel Plaza San Francisco Que é só você olhar na internet e você vê o endereço Você pode comprar diretamente lá os tickets pra esquiar no Vale Nevado com 20% de desconto Falando em descontos pro Vale Nevado Todo ano eles anunciam certos dias ou certas bandeiras de cartão Que eles oferecem descontos E assim que eles divulgarem esses valores Eu vou fazer um vídeo bem explicado Falando qual que é o melhor dia pra você ir Qual que é a melhor opção de desconto pra você pegar Se é pelo Brazilian Travel Card Ou se de repente você tem um cartão que é Visa E eles estão oferecendo um desconto de 50% Então depois eu vou fazer esse vídeo bem explicadinho Pra vocês verem o que vale mais a pena Tem desconto também no Parque de Farelhões, tá? É uma das únicas plataformas que vai oferecer desconto no Parque de Farelhões Porque nenhuma outra vai ter Mas eles não divulgaram aqui ainda por quanto que vai ser o desconto Só disseram que tem desconto no Parque de Farelhões Comprando um ticket na loja El Colorado Omnion Que é um pouquinho afastado do centro de Santiago Mas eu deixo o endereço aqui embaixo pra vocês, tá? Fora isso, tem desconto nos tickets Dizem que também do centro El Colorado Que é o mais afastado Aí eles tem 30% de desconto nos tickets diários Tem desconto de 20% na Ski Total Que é uma loja mara pra aluguel de roupa e de equipamento pra ski ou snow Que fica aqui em Santiago mesmo Que fica praticamente do lado dessa loja Omnion Onde você compra os ingressos pro Parque de Farelhões 20% off no consumo total do restaurante Panko do Parque de Bela Vista Que é um restaurante topíssimo pra comer esses tickets 10% de desconto na sanduicheria Clodet do centro de Ski Farelhões Vocês sabem que comer lá em cima é muito caro Inclusive eu recomendo pros meus clientes já levar algumas comidinhas assim no supermercado Preparar um sanduíche antes em casa e levar pra montanha Porque lá em cima é muito caro, gente, sério Principalmente restaurante é tipo uns 15, 20 mil pesos por prato Ou mais, tá? Ou mais E aí também tem desconto de 10% no restaurante El Montanhas Que também fica em Farelhões, tá? Então você já tem um desconto legal aí Tem 10% de desconto nas compras da loja de vinhas da Constitouro 15% de desconto no tour da vinícola Cozinha Macum Que é uma vinícola um pouquinho abaixada de Santiago Que a agência não oferece Mas que dá totalmente pra ir por conta própria Pega no metrô e ônibus, tá? Tranquilamente Tem 15% de desconto no tour da Cozinha Macum 20% de desconto no consumo total do restaurante peruano Tambo Também fica no Pátio Bela Vista Que tem um ceviche maravilhoso, sério O ceviche do Tambo é... Wonderful, sério, eu amei 20% de desconto no Clube Chocolate Que fica em Bela Vista Aquela festa muito famosa também 20% de desconto na Bicicleta Verde No passeio que é Bike e Wine Passeio de Bicicleta lá na Cozinha Macum 20% de desconto 10% de desconto no restaurante Santa Brasa Que é maravilhoso Gente, Santa Brasa é a melhor carne que tem... Não é a melhor, porque a melhor assim é da Gaúcha Mas tem uma carne tão deliciosa que eu fico... Oh my God Sério, amo E tem no aeroporto também Sempre que eu vou no aeroporto, eu como na Santa Brasa Desculpa se vocês estiverem escutando o Barão de Construção, né? Mas vocês sabem pelos meus stories Que eu vivo ao lado de uma belíssima construção Que vai me acompanhar forever and ever Tem um restaurante no mercado central Que é o Richard O rei dos frutos do mar E lá vai ter 10% de desconto O consumo total Vinícola Casas del Bosque 15% de desconto Restaurante Boulevard Lauvar Que é uma peluqueria francesa de Santiago 15% de desconto Centro artesanal Pueblito Los Dominicos Que é um lugar ótimo pra comprar lembrancinhas e souvenirs também 10% de desconto O outro lugar seria a Feirinha Santa Lucia Mas aqui no Los Dominicos É um pouquinho mais afastado Mas você vai ter 10% de desconto Com o Brazilian Travel Card Que é mais conhecido como BTC, né? Que eu não vou ficar falando o tempo todo Brazilian Travel Card Que enrola na minha língua É o BTC Bora lá Lá no carro dele mais Tem um restaurante mar Muito conhecido também Que é o Casa Bosque E pelo BTC Eles te dão uma taça de champanhe grátis Ou um pisco salve por pessoa Vinícola é uma experiência Onde você conhece vinícolas gigantes Tipo o Vale Casa Blanca Vale Adele Maipo Sabe? Essas bem grandes Sendo que ele transformou uma experiência Pra você conhecer as vinícolas Através dos vinhos delas E o enólogo vai comentando E tipo Tem sala de cinema Tem sala de cheiro Pra você ver as essências Cheirar e tentar descobrir O que que tá relacionado com o vinho É uma experiência incrível Pra quem gosta de vinho E lá Tá com 20% de desconto Em tours E 10% de desconto No Wine Bar Tem um bar de vinhos Amo Não é mesmo? Ai gente Acho que eu vou começar a fazer meus vídeos Tomando uma taça de vinho Acho tão chique E falando nisso Eu tô realmente Comecei até com o Luiz Eduardo Pra gente começar A tentar ter mais um gosto do vinho Apreciar Ai eu comprei um livro Que explica Como que você experimenta um vinho Falando das essências Falando dos aromas E da textura do vinho Quando você roda ele E ai eu comprei também um caderninho Que você dá notas pros vinhos 1 a 5 estrelas O que você achou do vinho Se foi madeirado Suave Forte Cítrico Enfim É tipo um diário de vinhos Junto com o livro A gente vai tentar estudar mais sobre isso Porque a gente tá rodada de vinícolas E a gente tem que saber mais sobre E eu vou parar de falar que Ai os vinhos tem gosto de carne Eu vou realmente tentar apreciar Pra fazer vídeos pra vocês Mostrando quais os melhores vinhos de Santiago Obviamente não vou fazer sozinha né Porque eu não sou a melhor pessoa pra isso Mas vou sempre trazer convidados Que já tem um pouco de experiência Que já degustaram várias vezes Pra que realmente seja informação De qualidade pra vocês Junto com aquele aplicativo Vivino Que eu também já recomendei No vídeo de aplicativos Se você não viu Vai lá assistir Que são recomendações De várias pessoas Sobre aquele vinho No supermercado Eu tiro uma foto do rótulo Ele vai escanear E aí vai aparecer tudo sobre o vinho Ano, data, safra, comentários Essência Do que que ele é mais parecido É muito mara Enfim E também vou lá no vinólio Pra gravar Porque o vinólio Eu tô querendo ir Há muito tempo E é uma experiência mara Que todo mundo fala Desconto de 20% Nas diárias Do hotel Plaza San Francisco Em Santiago Desconto no Happy House Hostel Em Santiago 10% É muito massa Esse hostel Tem piscina É muito mara Tem desconto lá na Atacama Também No restaurante Quinuna No hostel Casa Campestre 10% de desconto Em cada um Entrada liberada No bar Constitucion De Bela Vista Gente É muito mara Esse bar Ele foi reformado Faz pouco tempo E tá tipo Incrível Sério Entrada liberada Até uma hora É muito bom Aí lá Em La Parva Tem um restaurante El Montanhas Que você ganha 10% de desconto Lá em Isla Negra Tem a O restaurante E a confeteria Lá da casa Do Toa do Neruda E você ganha 10% de desconto Lá no consumo total Restaurante Ocean Pacific Aqui em Santiago 10% de desconto Sendo que tem Três tipos De Ocean Pacific Certo gente Só que um foi incendiado Infelizmente Que vocês viram Lá no Stories Que foi o Booker Madre Mas tem outro Que é o Destructor E o Esmeralda Tá Esses dois Um Fiqui Vita Cura E o outro Na Ricardo Cami Também 10% de desconto Em qualquer um dos dois Tour pela Vinícola Montes Do Vale de Cotiagua 15% off Bar Loon Que é um bar de cervejas Em Bela Vista 15% de desconto 20% de desconto Na Vinícola Vique Tanto no Tour Quanto nas administrações Tem vários descontos Aqui de Valparaíso Também Tá gente E de Vinda Massa Que eu tô passando Porque quero focar Em Santiago E Notacama Ah e o Baio Restaurante Lola Notacama Que é o mais famoso Que tem Eles tão dando aqui 15% de desconto Ai eu queria ter tido isso antes Desconto no Clube Amanda De Vitacura 20% de desconto Aqui em Santiago Que é o clube mais top Que tem Aí tem um spa Aqui em Santiago Que é muito mara Também Que eu tô querendo ir Que ele chama One and only spa Um é o do silêncio E outro dos sentidos Gente eu tô querendo muito E faz muito tempo Tá oferecendo 15% De desconto em massagens E 10% de desconto Nos outros serviços Igual dos dois Tanto no sentido Quanto no de silêncio Ai sério Eu quero muito ir Faz muito tempo Agora que eu vi Que tem esses descontos Eu vou Enfim gente Tem muitos outros descontos Aqui que eu não vou Ficar falando todos Porque senão Eu não vou acabar Nunca esse vídeo É muito desconto Mas é basicamente Pra vocês verem Que realmente vale muito a pena Porque só é 9 dólares O cartão O meu desconto Fica 8 dólares Praticamente 30 reais Ou uma série de descontos Que você vai economizar Muito mais Na sua viagem a Santiago Realmente vale a pena Real, oficial E é digital Bem fácil Você vai ter sempre No seu celular Você apresenta lá na hora No estabelecimento Junto com a sua identidade Que você colocou Tipo o seu passaporte Na hora do cadastro Apresenta o documento E o cartão E você já tem acesso Ao desconto gente É muito bom Sério Vale muito a pena E aí eu vou deixar O link aqui embaixo Pra vocês fazerem As compras de vocês E não esqueçam de colocar Meu cupom de desconto Lá em cima escrito Pra ser aplicado E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais essa novidade Que eu trouxe pra vocês Uma parceria muito boa A gente ama desconto Quem não ama desconto? Espero que vocês possam Aproveitar bastante Espero que tenham gostado Do vídeo Um beijo E até o próximo Dizem de água Tchau 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 Tchau